Por causa da pandemia a gente teve que se adaptar inclusive na hora do lazer, né? E o zoológico de Curitiba deu um jeitinho para as pessoas poderem curtir o local. O passeio era feito de carro. É de dentro do carro que os visitantes do zoológico de Curitiba puderam matar a saudade de ver os animais de perto. O espaço ficou mais de um ano fechado para evitar aglomerações e o contágio do coronavírus. A visitação no modelo drive-thru com agendamento prévio foi uma iniciativa para celebrar o mês em que se comemora o Dia do Meio Ambiente. É uma forma de a gente trazer as pessoas de novo para cá, em contato com a natureza, não dentro da proposta que o zoológico tem, que seria uma contemplação andando pelo parque, que é uma área bastante ampla, que tem muita floresta com araucária, tem animais nativos livres aqui, que é possível observar dependendo da sorte que a pessoa tem. Então foi a saída que nós tivemos para voltar a fazer educação ambiental, porque a gente estava morrendo de saudade das pessoas. Ainda aquela coisa meio de longe, mas a gente consegue sensibilizar um pouquinho para a importância dos zoológicos na sociedade. O roteiro de pouco mais de um quilômetro foi pensado especialmente para isso. E já na chegada, cada pessoa recebe orientações. Então as regras é o seguinte, não pode buzinar para não atrapalhar os animais, não pode ultrapassar nenhum carro canacente de vocês e não pode sair dentro do carro também, tá bom? E para deixar o passeio ainda mais interessante, o zoológico de Curitiba aposta na interatividade. Já na chegada, o visitante recebe este panfleto. Basta baixar este QR Code para ter acesso a áudios que vão orientar o passeio. E eu te convido para vir comigo. Vamos nessa? O Zoológico Municipal de Curitiba foi inaugurado no dia 28. Com a gravação, descobrimos que é no zoológico de Curitiba que está a girafa mais velha de todo o Brasil. Ela nasceu aqui há 32 anos. A girafa não quer sair, mas ela quer ficar lá na casa dela. Eu estou achando fantástico, porque as crianças, assim como a Sofia, que tem 3 anos, não tiveram tanta oportunidade de passear, de sair, de conviver, de ver um zoológico. E ela está amando, assim. Ela, desde manhã, ela está eufórica para vir. Foi muito legal essa iniciativa da Prefeitura. Nossa, que oportunidade maravilhosa. Agora a gente está chegando perto de um dos animais que mais chamam a atenção aqui no zoológico. E eu vou baixar o áudio para a gente escutar sobre ele. Vamos lá? Os leões também são animais africanos. Vivem nas regiões de savanas. Portanto, eles não são o rei da floresta. E sim, podem ser considerados os reis das savanas. Depois de tanto tempo sem sair de casa, este foi o passeio que muitas famílias se sentiram seguras para fazer. E para muitas crianças, essa foi a primeira vez que viram os animais tão de perto. A gente estava curioso para saber como que ia ser, se ia demorar ou ser rapidinho. Enfim, está sendo incrível. A gente sempre veio aqui no zoológico. E é muito legal porque ele tem mais referência hoje de televisão, de desenho. Então é o que a gente acaba tendo na pandemia. Então trazer ele aqui para ver os animais pessoalmente está sendo fantástico. E os adultos admitem, se divertem assim como as crianças. Eu achei muito interessante a atitude da prefeitura, disponibilizar um passeio desse para as crianças, né? Tendo em vista que eles só estão ficando em casa, né? Eles estão adorando. Estão bastante. Eu também, né? Sou criança junto. Agora o zoológico voltou a permitir os passeios a pé pelo local. Mas para ir até lá, primeiro preciso fazer o agendamento pelo site que aparece aí na tela. Então, vamos lá.